Capítulo 1032 de One Piece! Que semana pra ser fã de One Piece, hein pessoal? Tivemos aí o milésimo episódio sendo transmitido lá no Japão. Que delícia, hein? E hoje mais cedo saiu no All Blue um vídeo absurdo de mais de 40 minutos com curiosidades sobre o episódio 1000, a narrativa do episódio, o que eu aprendi com cada um dos 10 Mugiwara e também a análise técnica da Sakuga Brasil. O Nomichi chegou e... Meu Deus! Recomendo muito que vocês assistam esse vídeo. Foi uma semana muito absurda aqui no All Blue porque a gente mandou vídeo de giro de notícias sobre o live action. A gente também fez um vídeo apresentando a maior coleção de figures de One Piece do Brasil, um especial para a história da animação de One Piece nesses mil episódios. E ainda um vídeo especulando sobre o novíssimo, recém-anunciado, One Piece Red. Então, ó, aproveita, gente, que o conteúdo tá aí pra vocês curtirem. E vamos falar desse capítulo 1032 que ele redefine umas lutas, ele quebra umas expectativas muito positivamente e ainda mostra o Zoro tendo uma baita dificuldade contra o King implacável. O cara é absurdo. O leque de possibilidades de ataque do King estão fazendo o Zoro uma criança, né? E o menino precisa virar homem. E é a Ema que chamará o homem dentro do Zoro. E ainda a Komurasaki no final do capítulo. O que é que o Oda quis dizer com aquela aparição de Komurasaki, dizendo que vai amar o Orochi pra sempre? Vamos debater isso tudo e muito mais. Agora, antes, dá um like aqui no vídeo. Isso é muito importante. Engaja, gente. Comenta. Segue o canal. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no AllBlue. Clica no sininho para não perder as vindouras. Notificações, beleza? E fica sabendo aí que estamos nos últimos dias de matrícula do Nihon Go. O link tá na descrição. É o curso de língua japonesa lecionado pelo Ricardo Cruz. Ele que já traduziu Naruto e Bleach aqui no Brasil. O amigão do Hiroshi Kitadani. Compositor de We Are e Can We Go Over The Top. A gente falou do remake de We Are no vídeo do anime. E o cara também compôs a segunda abertura de One Punch Man. O aprendizado da língua japonesa se dá através da cultura pop. Então, você vai aprender com mangás, com tokusatsu. Serve tanto se você quiser um aprendizado mais casual pra ler mangá direto da fonte, quanto pro aprendizado mais profissional, pra você trabalhar com isso. É só você ver as conquistas do Ricardo Cruz através da língua japonesa. Beleza? E vamos lá pro capítulo 1032. Já temos uma capinha aqui com Yamato, o filho do Kaido, fazendo umas entregas. E, gente, eu até separei aqui, olha. Porque é uma homenagem, uma publi do Oda à transportadora Yamato. Vocês podem ler aqui, né? Yamato Transport Company. Então, foi uma sacada muito legal do Fukada Kokoro. E o Oda foi lá e desenhou. O título do capítulo 1032 é A Amada Espada do Oden. E a gente vai debater muito sobre a Ema, sobre o Zoro e sobre a relação da Ema com o Zoro, tá bom? No primeiro momento, a gente vê que Marco e Izo estão se dirigindo para um outro lugar. É legal que o Oda desenha eles por trás da Big Man pra gente se situar, né? E eu tô achando que o Marco vai fazer muita diferença contra o Kazembo. Eu não tinha levado o Marco em consideração. Porque o Kazembo é uma criatura flamejante que vem do poder da Akuma no Mi e do Kanjuru. O Marco, ele já aplicou dano no Prometheus, que é o home de fogo da Big Man. Então, eu acredito que o Marco conseguiria conter o Kazembo. Mas a gente precisa prestar atenção nessa palavra que eu usei, conter. Porque se o Marco, ele aplica um dano e o Kazembo explode e essa explosão reverbera no arsenal, nos explosivos do Kaido que estão aí lá no subsolo de Onigashima, vai explodir de todo jeito. Então, será que o Marco, junto com o Yamato, podem fazer uns paranauê pra desviar essa explosão? Pegar a explosão em si e transformá-la num jato? Tipo, direcionar mesmo, né? Como um Kamehameha? Não sei, mas ainda bem que essas forças estão se unindo ali, né? E aí a gente vai pro segundo subsolo, onde tá aquela correria de Yamato, Apu, Drake e Huga. Que a gente descobre ser um centauro. E aí eu fico me lembrando do Trafalgar LOL. O Trafalgar LOL, ele tava em um pseudo-conluio, né? Ele que era traíra do Vergo, do Caesar Clown, do Flamingo, lá em Punk Hazard. Me pergunto se o LOL ajudou em algum momento durante o timeskip dos Mugiwara nessa pesquisa dos gigantes ancestrais. Mas quando você vê o flashback do Oden, as bainhas vermelhas, né? pulando do caldeirão de óleo fervente, fugindo, indo pro castelo de Oden em Cury, já tinha number naquela época, né? E se já tinha number e são números, eu acredito que naquela época já tinha o 2. Que é o Fuga. Então, tipo... O que pensar dele ser um centauro, né? Bom, o que a gente sabe é que os numbers são experimentos, são tentativas de se alcançar os gigantes ancestrais. Mas é uma tentativa meio que falha, né? Então, eles têm aquele tamanhão do Ours, que foi um gigante ancestral, mas eles ainda têm todas umas variáveis na equação que resultou nos numbers. E, pelo visto, o Fuga quer ajudar a Yamato. Ainda bem que no capítulo passado, quando ele quebra a parede, o Fuga vai ser mais um inimigo. E que bom, né? Um number que vai apoiar. O Apu, ele tá fazendo muitos movimentos, mas ele tem uma amizade com os números 1, 2 e 3. Então, acho que esses numbers podem ser usados pelos aliados ainda pra alguma coisa muito boa. E aí, galera, que sequência alucinante. Porque é incrível como o Oda movimenta as peças e ele tá situando a gente há muito tempo. Como tá o movimento de cada uma. E que controle ele tem, né? Do campo dessa batalha de Onigashima. Porque Brook e Robin, que estavam fugindo da Cip Zero, estão caindo, caem aonde na cabeça do Fuga. Quem tá vindo logo em seguida atrás de Brook e Robin pra capturar a Robin? Aqueles dois membros da Cip Zero. E quem que tá vindo acima deles? O Kazembo. Que até queima esses membros da Cip Zero, mas eles conseguem se desvencilhar, né? Então, tipo, o Kazembo, que foi criado ali no segundo andar, já tá no B2, né? Vocês podem ver pelo mapinha. O F é de Floor e o B é de Basement. Então, tipo, já percorreu quatro andares aí, véi. É absurdo a capacidade de locomoção do Kazembo. Vamos lembrar que ele atravessa paredes. Então tá todo mundo reunido aí. O movimento importantíssimo foi o Apu tirando foto da Cip Zero em um ano, né? A participação do governo e tal. Então ele fala, pô, eu vou vender essas fotos pro Morgans. O Apu, ele não perde tempo na trairagem. A aliança dele com o Kid Basil Hawkins nunca existiu. Ele tava primeiro em colúdio com o Kaido. E aí informou pro Kaido onde aconteceria o encontro dele com o Kid Basil Hawkins. Por isso que o Kaido, no capítulo 795, se suicida naquele ponto. Tenta se suicidar naquele ponto, né? Pra quebrar o espírito do Kid e acabar com a aliança, né? E agora ele já tá querendo falar com o Yamato pra trair o Kaido. Tá tirando foto da Cip Zero, ele não perde tempo. E me pergunto se o Apu, de repente, já tirou foto dos Mugiwara que podem servir de novas fotos pra novos cartazes de procurado com aumento de recompensa. Ou então outra pessoa tá aí tirando foto. Mas essas fotos do Apu vão ser muito importantes, né? O governo sempre dá um jeito, né, de colocar sujeira pra debaixo do tapete. Mas você vê que o Morgans é ousado. Ele não fica seguindo ordem de governo, não. Tanto é que ele enfrentou um membro do governo mundial que veio querer manipular as matérias do jornal dele. Ele é sensacionalista, o Morgans. Mas ele não é cachorrinho do governo nesse aspecto. Então é um quadrinho que nos diz muito sobre o futuro de One Piece. E aí vem esse membro da Cip Zero dando um xigã no trapézio do Apu. Velho, o Apu é um tanque. No live action, você pega um tanque de guerra, já é o ator que vai fazer o Apu, velho. Tranquilão. Aê, Yuri Padilha, vi seu post no Twitter. Tô aqui quebando. Gente, o Apu, ele aguentou um x-son-son do Zoro, que é o melhor golpe do Zoro com uma espada. Uma abocanhada do Dias Drake no modo full alossauro. Ele também aguentou mais o quê, meu Deus? Antes disso tudo, uma mãozada do Kid. E agora um xigã, velho, de um membro da Cip Zero que é forte. A gente pode ver que ele é forte. E ele levanta o Apu. E aí é que tudo se transforma. Porque a gente pensava que Brook e Robin iam lutar com esses dois membros da Cip Zero. E a gente até brincou com as estaturas do membro da Cip Zero mais alto, do Brook, que fica muito casadinho a luta. Mas, porém, contudo, todavia, a luta é Apu e Dias Drake contra esses dois membros da Cip Zero. Que legal a maneira como o Oda transformou. Queria ver o Brook e a Robin lutando? Queria. Mas acho interessantíssimo essa nova formação de combate. É aí que a gente vai pra fora do Domo. Zoro vs King. Esse núcleo ocupa a maior parte do capítulo. É interessante porque a gente vê o Momonosuke ali tentando criar suas nuvens. E o Momonosuke, na forma dragão, ele tem um alcance absurdo. Ele pode chegar em qualquer área de Onigashima que ele quiser. Mas ele está muito perto de onde está o Zoro. Eu fico me perguntando se ele pode colocar a cabeça ali pra ver a luta e dar um backup pro Zoro. De repente... Não sei. Só uma ideia que surgiu. Mas o King está humilhando. E, gente... O que que aconteceu, hein? O King manda um golpe que é muito parecido com os pau do horror do Zoro. Porque ele puxa a cabeça dele, aquela protuberância do Peter Amaldonte, pra trás de... Hum... E quando ele solta, vem um disparo. Não é a cabeça do King que foi arremessada, que saiu do corpo e voltou depois. O King não é modificado pelo Queen, tá, pessoal? Como algumas pessoas estão pensando. Acredito até que nem o Sasaki foi modificado pelo Queen. Tô citando o Sasaki porque ele gira, né? E sai voando. Pode ser. Mas aqui não dá pra gente afirmar. Foi mais tipo quando o King solta a própria cabeça, que solta com tudo, vem aquele disparo tipo do pau do horror. O Zoro, quando aplica um pau do horror, ele... A espada dele não foi arremessada. É o corte, né? Que viajou através do ar. Então é isso que aconteceu com o King aqui. E tem um momento muito engraçado que o King vai falando. Em tempos ancestrais, os Peter Anodontes caçavam exatamente assim. E aí o Zoro, mas peraí, os Peter Anodontes também tem um fogo nas costas? E aí o King lá no horizonte? Não. Esse não dele é demais, velho. E o Zoro, como assim não? Eu amo esses momentos de estresse, de comédia. É um quadrinho só. O Eiichiro Oda deixa a luta mais leve. A gente dá uma risada e depois volta a se preocupar. É muito legal como o Eiichiro Oda brinca com as emoções da gente. E aí vem o Zoro mandando um Santoryu Kokujou O Tatsumaki. É o furacãozão do Zoro e o King vai conseguindo conter os ataques com suas asas de Peter Anodonte. Mas eu acredito que essas asas, elas pegam emprestado uma resistência das asas originais da raça do King. Lunariano. Então o Zoro fica, pô, ele tá bloqueando os ataques tudo com as asas, velho. Como assim, né? O King, ele parte pra forma humana dele, né? Forma lunariana. E com a espada, não é aquela espada dentada, ele não tá querendo ultrapassear aqui. Ele vai lutando com o Zoro e dá um chega pra lá absurdo no Zoro, velho. É mais um golpe que o Zoro, ele tá defendendo, ele bloqueia, mas na comparação de força, o King que joga ele pra longe. Você vê o Zoro, mais uma vez, batendo na pedra, o olhinho branco. O Zoro tá enfrentando uma pedreira. E é interessante que o Zoro vai falando, pô, eu cortei várias vezes, mas ele não sangra. E ele tem essa chama nas costas dele, essas asas aí, quando ele não tá na forma de Peter Anodonte. Eu preciso descobrir mais sobre a raça dele, quem ele é pra eu poder vencer. E quando o Zoro diz isso, narrativamente, né, é o Oda abrindo caminho pra gente explorar mais os Lunarianos, a Red Line, em algum flashback do King, se for um flashback, algo bem pontual, ou informações, né? Não teve um flashback do Huzhu, mas ele contextualiza umas coisas, né? O Deus do Sol Nika, a periculosidade da Gomu Gomu no Mi, Então acho que pode ser uma vibe mais ou menos assim, sobre o King e ele revelar mais sobre os Lunarianos e sobre a Red Line. E aí, gente, que a Ema começa a ressoar com o som de Chame Sen. O Zoro escuta, passarinho, Peter Anodonte, que som é esse? Um Chame Sen, mas pera aí. E aí a Ema começa a exigir mais do hack do Zoro. E aí que eu quero entrar numa discussão com vocês, que eu até coloquei na capa do vídeo. Poder de fora pra dentro, quando eu prefiro o modo J-Quest. Poder de dentro pra fora. Vou dizer qual é a vibe aqui, pessoal. A Ema ressoou com o Chame Sen, que tá sendo tocado pela Ryori, filha do Oden. A Ema era a espada do Oden. Então, tipo, vamos lá. A Ema, sem conexão nenhuma com o Chame Sen, ela já tem essa característica de exigir mais do hack. Claro, pro Zoro conseguir empunhar a Ema e continuar lutando, ele precisa mandar o seu próprio potencial. E esse potencial já tá dentro dele. Porém, é um fator externo. É um poder de fora pra dentro do Zoro. Quando eu queria ver uma evolução dele de dentro pra fora, sabe? O Zoro não precisar dessa característica da Ema pra vencer o King. O Sanji também tá passando por isso. Fator de linhagem, que despertou por conta do uso do traje da Germa 66. Então... Só que aqui no caso do Zoro, além da Ema ter essa característica externa pros poderes do Zoro, ainda tá ressoando com o Chame Sen. Se a Ryori não tivesse tocado nada... E aí? Por outro lado, eu acho interessante isso tudo, porque mostra o que que tá sendo necessário pros Mugiwara, pros Sanji e pros Zoro vencerem suas respectivas batalhas contra Queen e King. Que são pedreira, velho. Descalamidade de Yonkou. Sabe? Como se fosse os Katakuri da vez. Então... É muito impressionante. E aí... O Zoro, precisando empunhar a Ema, exigindo tanto dele, ele vai se conectar com o Haki e aí vai vir, ó... Ele vai entender o que é que rolou no topo do domo contra o Kaido. Haki do Rei? Ele vai entender, velho. Eu tenho Haki do Rei. E aí eu não sei se o Zoro já vai pro armamento régio. Ou seja, aquele armamento que... Você nem toca no adversário, né? Quando dá o golpe. Mas pelo menos Haki do Rei vai rolar. E isso vai fortificar também o Haki do armamento dele. Mas bom... Etapa final do capítulo, o Orochi nojentão ali, ó... Todo mundo brigando e ele só... Surfando na crista da onda, né? O cara se aproveita da situação. E aí ele também ouve o Chame Sen e vai até a Kumura Sen. Saki, que é a Ryori. Disfarçada, né? E aí ela vai... Falando, ó, senhor Orochi. Eu quero estar sempre ao seu lado. O Orochi se emociona, né? A mulher é tão linda que o cara chora. Ha! Mas então, gente. Eu acho que isso daí... Narrativamente tá tudo muito redondinho Pra... O Orochi encontrar o seu fim. A Ryori, que ajudou os bainhas vermelhas. E vocês lembram que o Denjiro tá sumido? Vocês lembram que... Depois da... Da... Da Ryori, né? Ter ficado tanto tempo com o Kawamatsu. Aí o Kawamatsu foi preso. Ele perdeu a Ryori. Meu Deus do céu. Ela foi parar... Foi preso em Udon. E aí ela foi parar com quem? Com o Denjiro. Disfarçado de... Kyoshiro. E essa duplinha do barulho, Denjiro e Ryori. Kyoshiro e Komurasaki. É que juntos vão enganar o Orochi. E a gente vai ver o fim do Orochi. Talvez no Denjiro vs Orochi a gente descubra essas propriedades. Essas skills da Akuma no Mi e do Orochi, né? Rebi Rebi no Mi, lendária. Modelo Yamata no Orochi. Que ele pode tá revivendo. Cabeças já foram cortadas muitas vezes e ele tá aí. Então essa luta do Denjiro. Por mais que o Denjiro seja muito superior ao Orochi. Mesmo o Orochi na forma e a matar no Orochi. O Denjiro vai precisar descobrir qual é a sacada. Pra poder matar o Orochi de vez. Ou deixar ele incapacitado de vez. Semana que vem tem o One Piece capítulo 1033. E os postos de previsões e perguntas já estão abertos. Beleza, galera? Comenta muito. Vê o vídeo do anime de hoje. E até a próxima.